Olá, nesse vídeo eu vou ensinar técnicas de esboço de um desenho realista. Então, bora! A primeira técnica é a decalque, então você vai pegar um lápis, pode ser qualquer lápis, e vai riscar na folha inteira. Depois de pronto, você pega essa folha, coloca em cima de uma branca e coloca a referência por cima. Agora é só contornar a imagem que vai sair do outro lado na folha. Eu já pintei o Carlos Dumont em uma tela, pra quem não viu eu vou deixar aí em cima nos cards. E ficou assim, exatamente na mesma proporção da folha. A segunda técnica consiste em formas. Então você vai fazer primeiro o círculo da cabeça, depois a parte de baixo do queixo, o meio dos olhos, o risco no meio, e assim por diante. Não ficou na mesma proporção da imagem, porque eu fui fazendo olhando, mas na mesma proporção eu apenas meti a folha. A terceira técnica é a que eu utilizo em todos os meus desenhos. Começa fazendo quadrados na imagem de referência, depois pega uma folha em branco e faz o mesmo tamanho dos quadrados da referência nesta folha. Assim, é só fazer o desenho seguindo os quadrados. No meu caso, ao invés de imprimir a referência, eu faço pelo próprio celular os quadrados, com um aplicativo que se chama Gridmaker. Eu já fiz um vídeo ensinando só essa técnica, pra quem não viu eu vou deixar aí em cima nos cards. E esse foi o resultado final. No próximo vídeo eu vou ensinar a pintar esse desenho. Chegamos ao final. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.